Vou chamar o professor agora mesmo, já vou convidá-lo. Obrigado. Boa tarde, senhores. Já chamei o professor, professor Salomão, seu nome é Resedá? É, Resedá mesmo, é aqui. Só um segundinho que eu acho que eu estou sem áudio aqui, professor. Desculpe. Me ouve agora? Nossa, agora sim, eu estava aqui sem o fone. Resedá mesmo, aqui do interiorzinho da Bahia, pedindo licença ao pessoal aí do Espírito Santo para conversar com vocês aí com um pouquinho aqui do sotaque baiano aqui, um pouquinho. Maravilha. Professor, nós estamos em mais uma edição do nosso Café Jurídico, acontece todos os dias às 17 horas, no Instagram da Escola Superior da Advocacia do Estado do Espírito Santo. Gostaria de agradecer a você por ter aceitado esse convite, é uma honra para nós. E falar sobre um tema tão complexo, tão árduo, que é esse, sobre a quantificação dos danos morais. Vou apresentar o senhor, vou apresentar você, vou pedir licença para te chamar em você. O professor Salomão Resedá, ele é professor e mestre pela Universidade Federal da Bahia, desculpe, ele é doutor e mestre pela Universidade Federal da Bahia, é professor e analista judiciário do Tribunal de Justiça da Bahia, não é isso, professor? Pode dar início à sua apresentação e pode começar a discorrer sobre o tema. Pronto, meu querido amigo. Primeiro eu quero deixar aqui, meu querido amigo Vinícius, eu quero deixar o meu agradecimento pelo gentil convite aí da OAB, no meio de tanta gente boa, eu encontrei você, não tem aquela música? É isso aí. No meio de tanta gente boa fazendo live, é uma honra ter o convite da OAB, esse órgão tão forte, tão pulsante para a democracia de todos nós e tão atuante. Fico muito lisonjeado, exatamente porque, como você falou aí, por incrível que pareça, eu estou do lado de cá do balcão. Então, pode ser uma troca de experiência bastante interessante, com certeza será uma troca de experiência bastante interessante, entre a minha expectativa de vida, que eu estou do lado de cá do balcão, assessorando desembargador aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, há mais ou menos 12 anos por aí, e, enfim, me dá uma visão bastante ampla desse assunto, porque, na verdade, a gente não fica só restrito aos advogados da capital, né? A gente tem aí uma atuação nos 424, se eu não estou enganado, municípios que a gente tem aqui na Bahia, lá para 12, 13 milhões de pessoas. Então, assim, a gente consegue ter uma visão bem ampla sobre o tema, tá? E digo a você, a questão do dano moral, hoje, eu posso elencar como um dos top 5, do número de processos que chegam lá para o gabinete. A gente tem aí um recebimento de acervo, mais ou menos, aí, na casa dos 20 a 30, entre 20 e 40 processos de dia, de chegada de acervo. E aí, só lembrando que aqui, no tribunal daqui, esse valor que eu estou dando é só do gabinete ao qual eu trabalho, né? Ok. A gente aqui tem algumas dezenas. Então, e aí, o dano moral, ele, com certeza, ele está no top of mind, tá? E aí, meu amigo Vinícius, o que é que eu posso te falar logo de início? Eu posso te falar que o dano moral, ele passa, né? Todo aluno, quando eu converso, ele fala assim, mas, professor, tudo, tudo vocês têm essa expressão, né? Mas, assim, ele passa por transformações, tá? Não o instituto do dano moral propriamente dito, mas a forma como se enxerga o dano moral propriamente dito. O dano moral para nós, meu amigo, e quando você quiser interromper, fica à vontade, tá? Porque a pessoa na quarentena fala três vezes mais, né? Que a gente fica salado em casa, então, a palavra que eu estou falando é acumulada. Então, assim, me interrompa, por favor, tá? Então, o que que acontece? O dano moral, para o reconhecimento nosso do dano moral propriamente dito, que eu posso chegar para você e dizer assim, Vinícius e colegas de profissão que estão aqui na sala, eu posso dizer para você assim, ó, o dano moral, ele começou a ser sedimentado em nosso país a partir mais ou menos da década de 50, tá? Se você for fazer uma pesquisa na jurisprudência do STF, e aí eu não sei se tem colegas novos aqui, recém-formados e tal, mas, assim, eu falo STF porque antes da Constituição de 88, né? Para a gente não perder muito tempo, quem fazia o trabalho do STJ, a grosso modo, era o STF. O STJ não existia, tá? Então, se você for fazer uma pesquisa no site do STF, você vai ver que, mais ou menos, o STF vai começar a falar de dano moral, começar a falar de dano moral em 1953, mais ou menos. E era uma perspectiva de dano moral que, na verdade, era transvestido, né? Era vestido, era com afeição, na realidade, de dano material. Se você for pesquisar lá, você vai ver casos como, por exemplo, atropelo de trem, morte de criança por causa de atropelo de trem. Aí o STJ, o STF vinha de lá e dizia assim, olha, eu vou dar um dano moral porque essa pessoa deixou de trazer dinheiro, né? Morte de pai, de criança, deixou de trazer dinheiro para casa. Isso não é dano moral. Isso nunca foi dano moral. Isso é um lucro cessante. Isso é alguma coisa vinculada a dano material. Então, assim, o dano moral, ele nasce desse sistema embrionário meio negativista dele. A gente não pode esquecer que dentro do direito civil, vindo lá da perspectiva francesa, né? A burguesia, a economia, a relação contratual, pacto assunto servanda, proteger patrimônio, tudo isso vem em um pacotinho pronto para o nosso direito, né? Temos que lembrar que o Código Civil de 1916, ele é feito muito antes disso. Então, a gente tem coisas que hoje são, que sempre deveriam ser, na verdade, mas que hoje a gente observa com olhos incrédulos. Como, por exemplo, a mulher, né? Eu sei que aqui não é aula de família, mas a mulher, ela era considerada relativamente incapaz. Olha que loucura! A mulher só foi considerada como absolutamente capaz a partir do Estatuto da Mulher Casada, em 1964. Até aí, se você pega, a mulher lá, ela está em uma das hipóteses relativamente incapaz. Mas por quê? Porque a mulher não era capaz de gerar riqueza. Ela não gerava riqueza. A função da mulher era meramente reprodutiva. Então, enxergar o dano moral a partir de uma perspectiva imaterial era algo completamente inaceitável. Ora, como é que eu vou quantificar algo se eu não tenho como fazer aquela equação básica de o que eu tinha menos o que eu tenho vai ter o resultado, né? Era algo, assim, meio surreal de se visualizar. Fazendo um comparativo, e aqui parando, né? O peso, peso, freios e contrapesos, é mais ou menos o que a gente fala hoje do direito dos animais. Existe hoje no direito uma linha, que aqui na Bahia, inclusive, a gente tem uma linha de pesquisa na UFBA, no mestrado e doutorado da UFBA, chamado direito animal. E já se discute hoje a ideia da dignidade do animal. E isso nos tribunais já existem, né? Já existe essa perspectiva. Por exemplo, um casal que se divorcia, hoje já se discute a questão de guarda do animal. Quem é que vai ficar com o animal? Já se discute um tal de alimentos para o animal, né? Alimentos para o animal. Que, na minha opinião, aí sendo retrógrado, não seria necessariamente alimentos para o animal. Seria indenização por dano material, já que é um objeto que tem duas propriedades, uma cópia propriedade, então um tem que pagar ao outro o custo, né? Até fechar um custo global. E, olha, eu sou completamente em favor dos animais. Eu tenho aqui uma cachorrinha linda aqui, que é uma vira-lata, inclusive. Mas são passos que a gente tem que dar. Então, naquela época, não se enxergava muito isso do dano moral. Então, a perspectiva que a gente tem de dano moral, como a gente visualiza hoje, meu amigo Vinícius, é de 1988. Legalmente falando, na potência que nós temos nos dias atuais, é de 1988. Claro que, antes disso, você começa a achar. No próprio STF, deixa eu mexer aqui, no próprio STF, a gente já tinha perspectivas de evolução jurisprudencial sobre o tempo. mas a chancela disso, ele vem com a Constituição de 88. E a Constituição de 88 é que traz todo o impulso do que a gente vê hoje. Tanto que o Código Civil de 2002, apesar dele ter sido feito na década de 70, né? Nós temos aí um código bastante velho, o Código da década de 70, ele foi adaptado. Então, se você pega ali o artigo, por exemplo, 187, que vai falar de ato ilícito, ele vai falar, olha, responde pela prática do ato, pelo abuso de direito, né? O 187, abuso de direito, pelo abuso de direito, aquele que exceder as prerrogativas da lei e causar dano, vírgula, ainda que moral. Então, é um instituto, meu amigo, muito novo. Claro que tem gente olhando aqui, nos assistindo e vai dizer assim, ah, Salomão, que maluquice, 88? Eu nem era nascido ainda. Eu concordo, né? Eu concordo. Hoje, em sala de aula, por exemplo, eu pego o pessoal de Civil 1, o pessoal de Civil 1 tem 17 anos. Como é que você vai explicar isso para eles? Mas acreditem, aqueles que não nasceram em 88. Eu sei que vocês já passaram por muita coisa na vida de vocês, mas vocês são muito novos na história. E adentrar a questão do dano moral e solidificar o dano moral está caminhando ainda. Eu não posso, eu não me sinto confortável para você, chegar para você, Vinícius, e dizer, olha, está tranquilo. Um ponto de solidificação que eu posso dizer para vocês foi a entrada do novo CPC. Se eu não estou enganado, lá no 295, se eu não estou enganado muito bem, quando fala de valor da causa, que antigamente, os advogados colocavam o valor da causa aberto. Deixavam o valor da causa caráter meramente fiscal. E aí, eu contava lá 100, 1.000, 2.000 reais. E aí, o juiz dava 10 mil, dava 20 mil, porque no pedido tinha que arbitre o valor de acordo com o que vossa excelência achar adequado. Hoje, você já não pode mais fazer isso. Hoje, você já tem que infutar o valor da causa bem determinado. Então, estamos caminhando para uma consolidação. E aí, do lado de cá, o que eu quero falar com os meus colegas da advocacia e do Espírito Santo, é o seguinte, que assim como o dano moral vai se solidificando, ao lado dele, vai também se solidificando, vamos usar a mesma palavra, um instituto paralelo a ele, é a antítese do dano moral, que é chamado de mero aborrecimento. O mero aborrecimento. Essa palavra, que tem muitos advogados que se chateiam com ela, não é porque o juiz chega lá e fala, olha, é só um mero aborrecimento. E aí, não dá a indenização. Essa situação, meu amigo Vinícius, é uma situação complexa. E é uma situação que, sim, envolve muitas das relações que chegam até o poder judiciário. Coincidentemente ou não, um amigo meu publicou no Instagram dele ontem um negócio que eu achei muito divertido, eu achei muito engraçado. Ele disse que ele fez três pedidos numa McDonald's aqui. Aí, um, um hambúrguer faltou, ele foi e comprou um hambúrguer, o hambúrguer faltou, ele comprou um monte de hambúrguer, faltou um. O outro, ele comprou um hambúrguer, o hambúrguer veio sem carne. E o terceiro, ele comprou, teve algum problema no hambúrguer também. E aí, ele disse o seguinte, a parte final que foi o que eu achei mais interessante, ele falou assim, eu saí para trocar o hambúrguer e que fica, a McDonald's fica a um quilômetro da minha casa, quando eu voltei minhas batatas fritas estavam frias. Quem vai suportar essa idemização pelas minhas batatas? Estava lá no texto, o texto dele assim, espumando raiva no texto, né? Aí eu pensei, cá comigo. Bom, isso já vai gerar uma demanda para o poder judiciário. Só que o poder judiciário, existe um desembargador, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu escrevi sobre quantificação de dano. Inclusive, eu estou até tentando atualizar o livro, aproveitar essa COVID para fazer a atualização do livro, o livro chama Função Social do Dano Moral. E aí, tem um desembargador do Rio de Janeiro chamado Gessé Torres, doutor Gessé Torres, e ele tem uma frase muito interessante, ele diz que o dano moral não pode ser visto como a batata frita da promoção. Aí você pergunta, poxa, mas como a batata frita da promoção? Ele sintetiza o seguinte, olha, o dano moral não pode ser aquilo que você pede o hambúrguer e recebe a batata frita de brinde. Isso não pode acontecer quando se fala em dano moral. Então, é partindo daí que eu passo a dizer para você a questão de tão importante quanto o dano moral é o advogado encarar o mero aborrecimento. E o mero aborrecimento, meu amigo Vinícius e quem está aqui, eu estou vendo um cara de amigos meus aqui, professor Lucas de Santos está aqui, professor Leonardo, está todo mundo aqui. O que é o mero aborrecimento? Se você chegar para mim e falar assim, Salomão, como é que o tribunal decide no mero aborrecimento? Eu lhe digo, não tem parâmetro. Não é uma equação matemática de um e um são igual a dois. Não existe. O mero aborrecimento está alcançado em uma ideia de razoabilidade. Por exemplo, antigamente, ficar preso na porta giratória, meramente por ficar preso na porta giratória, gerava um dano moral. tá? Hoje, os tribunais já evoluíram nesse sentido e o ato de ficar preso na porta giratória por si só não te gera um dano moral. O que vai gerar um dano moral é o comportamento do segurança, por exemplo, que fica ali apertando o botão, apertando o botão para te prender. Então, perceba que o foco de dano, ele muda. Outro exemplo, passar pelas barreiras de loja e tocar o alarme por causa da compra não gera dano moral. O que vai te gerar dano moral é a abordagem do segurança. Então, só para você ter um exemplo, eu estava julgando um processo aqui que eu vou pedir licença para não falar o nome da empresa, até porque eu acho que nem entrou em pauta ainda, é um processo recente. A pessoa, eu também não vou dar muitos dados, só para você entender, a pessoa, ela foi em um shopping, passou, tocou o alarme, o segurança foi pegá-la fora do shopping. O segurança veio seguindo ela, quando ela saiu do shopping, o segurança foi lá abordá-la. Então, a confusão toda é saber se essa abordagem tardia gera a questão do dano moral ou não. Mas perceba que a loja já tomou o cuidado dela, em tese, de não abordar naquele momento. Porque, muito provavelmente, o corpo jurídico da loja já explicou aos funcionários o seguinte, olha, tocou, o ato de tocar não tem problema. O problema está no ato de abordar. Então, perceba, a questão do, não é que quando tenha o mero aborrecimento, a hipótese de dano moral sumiu. Não, na verdade, é um deslocamento do fato gerador do dano. Já se sabe que meramente tocar um alarme é fato do cotidiano. pode ser uma coisa normal, é um erro expulsável. Eu costumo falar com meus alunos assim, a gente não pode levar tudo na ponta da faca. Porque imagine o seguinte, você, Vinícius, vai comprar em uma loja. Aí você dá seu cartão para pagar. Aí a mulher olha e fala assim, meu senhor, eu preciso da sua identidade. Aí você fala, mas eu não preciso te dar minha identidade. Aí ela fala, tá, então eu não vou lhe vender. Indiretamente, se a gente for levar isso muito na ponta da faca, ela está quebrando a sua presunção de inocência, porque ela está duvidando do documento que você está dando. E poderia ser aí, sei lá, um crime de estelionato, que ela estaria lhe acusando, né? Ela, ó, tô te acusando, muito mundo na ponta da faca. Então, quem tá vendo aí pode dizer, pô, Salomão é maluco, ele tá falando coisa fora da caixinha. Mas é isso que os tribunais eles passam a interpretar. Então, tocar o alarme não seria mais alguma coisa tão extraordinária nesse mundo. Então, a gente caminha por um flúido evolutivo, tá? E aí, o grande detalhe é que isso vai acabar, o fato é esse, trazendo mais trabalho para os advogados. Porque aquele advogado que inicialmente alegava que o mero toque de alarme, ó, foi lá, comprou, tocou o alarme, ponto, acabou dando moral pra mim, venha, não vai mais. Ele vai ter que construir uma peça muito mais qualificada, né? Muito mais complexa. E aí, Vinícius, eu vou te dar um exemplo aqui, vou fazer uma pesca aqui, tá? O STJ, ele estabeleceu um entendimento consolidado em 2018 através do agravo interno no recurso especial 1684398 de São Paulo. 1684398 de São Paulo. Esse entendimento, que é o entendimento do ministro Ricardo Vilas Boas, Ricardo Vilas Boas foi eu, ele é um entendimento que ele se espalhou pelo STJ. E o entendimento é o seguinte, o mero descumprimento de um contrato não resulta em dano moral, ponto. Esse entendimento é uma carta na manga para as pessoas que decidem. por quê? Vamos lá, você vai para um plano de saúde e aí a sua médica vira para você e fala assim, Vinícius, olha, você vai ter que fazer um exame de rotina aqui, sei lá, um exame de sangue, vamos ver sua glicemia, alguma coisa assim. Chega lá, o plano de saúde não autoriza o seu exame. Apesar de ser uma situação de saúde, os tribunais tenham entendido que é um mero descumprimento contratual. Por isso, não te geraria indenização por dano moral. Ah, Salomão, então você está querendo me dizer que é uma situação absurda, que no caso de plano de saúde não gera mais dano moral? Não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que os colegas advogados agora vão ter que deslocar o ponto de argumentação deles para sair do descumprimento para uma hipótese que esse descumprimento causou. Então, por exemplo, ah, o Vinícius foi fazer um exame porque era caráter de urgência. Então, o Vinícius estava em uma situação de vida ou morte, risco de vida, alguma coisa, pronto. Veja, é o mesmo exame, o mesmo ato de descumprir, só que os colegas advogados devem pesar a mão não no descumprimento, mas nesta consequência. Certo? Então, assim, o que muda aí na identificação com a evolução do dano moral é exatamente a gente fazer um panorama, vocês, na verdade, fazer um panorama mais amplo, tirar o foco mais central e fazer um panorama mais amplo. Por que, Vinícius? Eu digo para você e eu digo para os advogados e amigos que estão aqui, todo mundo fala, todo mundo diz o seguinte, poxa, olha, aquele juiz é um cara excelente, aquele juiz deu uma decisão fantástica. Vinícius, eu posso te dizer de coração, porque eu estou do lado de cá do balcão, né? Atrás ou na frente ou antes, vamos botar antes que é melhor, antes de toda grande decisão, existe uma excelente argumentação. porque se vocês, advogados, não argumentarem de forma excelente, nós, os juízes e os estagiários de juízes, o assessor é sempre o estagiário de juízes, nós, os estagiários de juízes, não podemos fazer nada, porque nós temos a ideia de adstrição ao que está sendo pedido. Então, antes de uma decisão fantástica, existe uma argumentação excelente, cara. Então, quem faz uma decisão fantástica são vocês. São vocês, advogados, que fazem com que o juiz se instigue a aderir à sua tese. E olha que argumentação tem que ser tão fantástica que a sua tese vai vencer uma outra tese. E aí, vai convencer uma terceira pessoa que é o representante do Estado a dizer, não, ministro, você está certo, cara. Então, o advogado, ele tem, dentro da missão dele, elaborar uma tese argumentativa fantástica. E daí, nasce uma decisão boa. Professor, certíssimo. Isso é importante você colocar para a maioria, acredito eu, advogada que está assistindo. É interessante você colocar isso, porque exige mais do advogado na descrição dos fatos e também, muitas vezes, claro que o dano moral em si não precisa ser provado, mas os fatos sim. E aí, além da argumentação bem feita, é necessário que ele produza a prova bem feita. Agora, eu queria... Não é isso? Agora, eu queria avançar um pouquinho. A gente tem alguns critérios para... A gente estava na questão da existência ou não, aqui nós estávamos falando da existência ou não do dano moral. E vamos lá, decidir, juiz, que há o dano moral. Houve ataque à dignidade da pessoa humana, aos direitos da personalidade, então, não foi simplesmente um inadimplemento no caso do contrato. Como que... A gente tem alguns critérios, a doutrina fala em reprovabilidade da conduta do ofensor, fala em intensidade, duração do dano sofrido pela vítima, capacidade econômica do ofensor e condição social da vítima. Esses são os critérios mais citados, me parece, pela doutrina jurisprudência. E aí, como é que fica essa quantificação? Tem elementos aí que se imbricam? Pronto. Veja só. A gente falou na primeira parte na identificação do dano, exatamente para fazer essa ponte. Por quê? Porque eu defendo a ideia de que a identificação do dano moral como um todo é bifásica. Então, ela tem, uma fase de identificação do próprio dano e depois uma fase de quantificação. O STJ tem usado muito e de forma que eu acho equivocada. A predominância do parâmetro da baliza capacidade econômica do ofendido. Do ofendido. Tá? Se você for fazer uma pesquisa na jurisprudência do STJ, você vai achar muito essa expressão. E eu acho isso bastante temeroso porque aí você começa a elencar danos morais de acordo com a capacidade do ofendido. E sim, aquela pessoa que tem uma capacidade econômica menor, ela vai acabar tendo uma possibilidade de sofrer mais danos. Porque não se espante não. A empresa ela põe cálculo. Vamos botar a pessoa jurídica é tudo cálculo. Uma empresa sabe, por exemplo, que um processo dura três anos para ser julgado. Vamos botar que um processo dure dois anos, setecentos e poucos dias para ser julgado. Ele vai ter uma indenização de cinco mil reais ao final disso tudo. Então, vai dar menos do que cinquenta reais por dia. Isso tudo está conectado. Eles têm um estudo disso. E aí, isso é chamado aí, puxa muito para análise econômica do direito. Então, o que ele vai pensar? Bom, e ainda tem um dado, se eu causar um dano para cem pessoas, a média é que só trinta vão para o Poder Judiciário. Exatamente por causa da demora do Poder Judiciário. E dentro desses trinta, a indenização vai ser de cinco e vai levar dois anos. Então, é muito mais barato do que eu melhorar meu sistema. E aí, você pode fazer um levantamento e verificar que as pessoas mais humildes são, em tese, aquelas que mais sofrem dano. Por quê? Por causa do parâmetro da capacidade econômica do ofendido. E aí, depois de muita insistência, de muito estudo da doutrina, a gente começa a puxar para o direito brasileiro o que a gente chama de teoria do desestímulo ou punitive damage pela teoria americana. Mas aí, eu vou falar com os meus amigos advogados aqui que não tem nada da teoria americana. É só enfeite. Os tribunais, eles têm usado muito essa expressão, mas é mero enfeite. Tem um precedente do STJ que eu guardo aqui para usar em sala de aula que o ministro, desculpa, não lembro, ministro de cabeça, ele diz que uma indenização de três mil reais a um banco cumpre a teoria do desestímulo. Só que não cumpre porque a teoria do desestímulo, ela determina que você tenha que calcular o valor da indenização a partir da capacidade econômica do ofensor. Você faz uma busca para a capacidade econômica do ofensor e aí você aplica a quantificação do dano no ofensor. Só que os tribunais, eles têm uma resistência muito grande a isso porque implantaram na cabeça deles a ideia de que se fizer isso vai virar o poder judiciário uma loteria. Quando, na verdade, a gente tem inúmeros outras ferramentas para quebrar a loteria. A gente tem litigância de má-fé, a gente tem ata tentatória à justiça, a gente tem vários e o pensamento que eu faço é o contrário. Se a gente dá indenizações ínfimas, o agressor vai continuar lá porque ele tem um cálculo matemático dele, ele tem um caixa dele e está vendo que está valendo a pena. Então, assim, a gente tem critérios. O critério da capacidade econômica do ofendido, para mim, é o menos adequado. Você poderia até utilizar ele em um segundo plano. Bom, o que é que eu defendo no meu livro? O que é que eu defendo no livro que decorreu da tese, da dissertação? Você pega, por exemplo, o Vinícius, que é um cara muito, muito rico. Vinícius S.A., uma empresa, aplica uma multa nela, aplica uma multa nela, uma indenização de um milhão de reais. Só que você não pode pegar esse um milhão e direcionar para Salomão, porque Salomão vai efetivamente enriquecer. Aí eu defendo que você poderia até usar esse critério como um segundo plano, como um segundo patamar. Então, pronto, o Vinícius já tomou a porrada dele de um milhão. Dentro desse um milhão, quanto é que vai para Salomão? Pronto, aí é uma segunda fase de quantificação. Olha, desse um milhão, vai cem mil para Salomão. E os outros novecentos mil, faz o que com ele? Não sei, manda para o fundo de amparo ao consumidor, o fundo coletivo, manda para lá. Deixa lá quietinho. Então, você já deu uma pancada no Vinícius S.A., Vinícius S.A. aprendeu a fazer isso e Salomão também está tranquilo. E eu aposto que Vinícius S.A., no outro dia vai ter reunião de diretoria para consertar esse problema. Nos Estados Unidos, isso é muito normal de acontecer. A gente teve um caso clássico nos Estados Unidos, que é o caso do Ford Pinto, na década de 60. Uma moça, uma senhora estava andando numa pista. O Ford Pinto, para quem não conhece, é parecendo um Del Rey. Não ajudei nada, né? É um carro... É um carro... É um carro bem sedã, bem grandão. E aí, o dispositivo de combustível do carro, ele não era na lateral. Ele era no fundo. Ele era na placa. Igualzinho ao Del Rey, aquela placa que baixava e você botava ali atrás. Bom, a pessoa estava na highway, a senhora estava na highway, e aí veio um carro em alta velocidade. Acho que estava tendo um pega, alguma coisa assim. Ela saiu da pista da esquerda e foi para a pista do meio. Então, o carro passou e o que veio atrás não conseguiu desviar dela e bateu no fundo. Nessa pancada ocorreu uma faísca, o tubo de combustível era reto, a faísca entrou pelo tubo e parou no tanque de combustível. E aí a história a gente já sabe, né? Bum! O carro explodiu. A passageira morreu e a motorista ficou com graves danos. Os herdeiros da passageira ingressaram com a ação e a motorista também. No curso do processo foi descoberto que a Ford já tinha conhecimento que existia reais possibilidades de explosão do carro com colisões de traseira. Só que ela optou por deixar como estava porque a probabilidade de colisão diante do volume de carro produzido era menor e a probabilidade de pessoas que iam para o poder judiciário era menor ainda. Então, era mais vantajoso para ela suportar as indenizações do que sujar o nome do carro que era um sucesso. Resultado, o tribunal foi lá e deu algo em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões de dólares para a motorista por causa dessa repercussão. Isso gerou um reflexo no mundo automobilístico gigantesco. Por exemplo, a Toyota teve um problema com a Toyota. O Corolla, o primeiro carro do Corolla que fez sucesso mesmo, ele tinha um problema que o tapete escorregava e aí quando o tapete escorregava, o tapete acabava pressionando, travando o acelerador e o carro acelerava mesmo que você não estivesse pisando nele. Com base, aí começaram a ter algumas ações. A Toyota do mundo começou a perceber isso e fez um Recurricol mundial do carro e consertou. Foi só botar duas travinhas no tapete do carro. Então, quem tem Corolla aí que esteja assistindo, dá uma olhada, tem duas travinhas no tapete do carro, é resultado disso. Então, voltando, eu sei que a gente tem um tempinho e eu falei, me interrompa porque eu converso demais, a quantificação que os tribunais brasileiros usam é uma quantificação voltada para a capacidade do ofendido. Eu não gosto muito disso. E aí, o que é que eu sugiro para vocês? Existem situações em que vocês, advogados, não precisam perder muito tempo na identificação de um dano moral. Por exemplo, o STJ tem entendimento sumulado que a mera apresentação antecipada de cheque predatado já gera dano moral. Ponto. A súmula é muito simples. A mera apresentação antecipada gera indenização por dano moral. Por que isso? Por quebra do dever de confiança. Por quebra da boa-fé. Pronto. Então, Vinícius, se eu apresentei um cheque antecipado seu de R$500 e você tem R$5.000 na sua conta, só o ato de apresentar já gera dano. Então, eu vejo muita gente suando a camisa nas petições, neste exemplo específico, para dizer que gerou dano. Então, o cara vem de lá e fala assim, não, porque apresentou o cheque, o cheque causou negativação, o cheque causou retirada de dinheiro, ele não conseguiu comprar comida, etc, etc. Esses etc, etc, não são do dano. Esses etc, etc, são da quantificação. Por que? O cheque que eu apresentei antecipadamente de Vinícius, que tinha R$5.000 na conta e o cheque era de R$500, o dano de Vinícius vai ser desse tamanho. Já o dano do meu amigo Lucas, que está aqui, imagine que eu apresentei o mesmo cheque, só que Lucas só tinha R$500 na conta dele. Eu tenho que pegar esse fato e trazer para a segunda fase do dano moral, que é a quantificação. Porque o juiz vai observar e vai se convencer o seguinte, olha, a apresentação antecipada do cheque para Lucas causou um dano a ele, porque ele zerou a conta, ele ficou sem dinheiro para comprar comida ou ele foi negativado. Então, o dano em si já existe por causa da apresentação do cheque, é o chamado dano em reípsa, mas as consequências daquilo tem que ser levada para a segunda fase na petição inicial, que é a fase da quantificação. Geralmente, os advogados misturam os dois elementos na fase da identificação do dano. E é interessante jogar isso para a fase da quantificação. Diz, olha, doutor, súmula do STJ dano em reípsa, inscrição do nome no SPC Serasa aqui, não tem súmula, né? Inscrição do nome do SPC Serasa aqui, bonitinho, tá vendo? Agora, por causa dessa inscrição, aí a gente vai para a quantificação, por causa dessa inscrição que já tem o dano, então não preciso mais falar dela, não é uma inscrição simples, causou consequências. Então, com base nessas consequências aqui, calcula o valor do dano que eu quero, ó, porque se fosse simples, se fosse uma mera inscrição, beleza, mas não foi não, essa inscrição me fez perder o emprego, essa inscrição me fez perder um crediário, me fez com que eu não comprasse um apartamento e etc, etc, etc. Então, a construção de uma petição bipartida, ela é interessante, diga. Agora, voltando um pouquinho, sobre isso, gostaria que o senhor comentasse também, qual o limite dessas individualidades? Até que ponto a minha circunstância e a minha individualidade pode acarretar um aumento? Ah, ela estava grávida e estando grávida não pôde isso, não pôde aquilo. Até que ponto isso interfere no dano moral ou naquele dano moral, naquela espécie, naquela categoria de dano moral, protesto de cheque prescrito, negativação indevida, até que ponto a situação individual do sujeito pode interferir nessa quantificação? Isso não tem o limite? Essa é uma questão que me veio agora quando o senhor falou sobre os efeitos. esses efeitos são naturais, esses efeitos são comuns ou esses efeitos decorrem de uma situação muito particular do ofendido? Essa é uma questão que eu gostaria de colocar agora para você e outra voltando um pouquinho. Se eu não posso, se eu não tenho um sistema que me permite hoje destinar uma parte da indenização ou da compensação pelo sofrimento, pelos danos morais a um terceiro, a um fundo, etc., o que fazer? Como lidar com isso? Legal. Vou responder de trás para frente. Então vamos para a segunda pergunta. Já que a gente não tem um fundo e o STJ ele é... O STJ coitado, ele destruiu minha tese. Coitado de mim, né? Destruiu minha tese. Jogou minha tese para fora. Porque ele tem precedentes... Opa, bati o pé aqui. Ele tem precedentes exatamente no sentido de dizer que não cabe você mandar para um fundo. Então ele pegou a tese do meu livro e jogou no lixo. Todo o trabalho de dois anos foi jogado no lixo em uma decisão judicial. Mas enfim, o que acontece? Qual é o outro erro que eu vejo muito dos advogados? Os advogados quando vão para a quantificação, Vinícius, eles chegam lá e dizem assim, olha, determinada empresa de telefonia escreveu o nome do meu cliente no SPC Serasa. Só que meu cliente nunca teve contrato com essa empresa. Aí, esse fato, né? Bom, identificou o dano moral, inscrição indevida. Aí vamos para a quantificação. Aí o advogado normalmente vem de lá e diz assim, eu pesquisei na jurisprudência do tribunal e tem 45 precedentes que dizem que de casos iguaizinhos a esse, a mesma empresa e o mesmo fato. E você, tribunal, olha que interessante, você, tribunal, nos 45, você deu 10 mil reais. então eu quero 10 mil. Entendeu como é a lei de raciocínio do advogado? Só que, na minha opinião, aqui tem um equívoco. O desestímulo, né? Eu peço desculpas aos colegas, mas na minha opinião tem um equívoco. Olha como a argumentação ela muda. Tribunal, tem 45 precedentes aqui que você deu 10 mil reais. Pessoal, se tem 45 precedentes do tribunal que deu 10 mil reais, os 10 mil reais você já tem. A argumentação tem que ser diferente. Você tem que virar e dizer assim, olha, tribunal, em 45, 10 mil não adiantou nada, tanto que eu estou aqui batendo sua porta. Não adiantou nada. Então você tem que aumentar, meu chefe, um pouquinho para desestimular. Vamos aumentar? Vamos sair de 10 para 12, para 15, para você ver se você consegue diminuir esse fluxo jurisprudencial seu porque você está perdendo um gelo, meu caro tribunal. Você está gastando energia em uma situação que é de tão rotineira que você está perdendo tempo. Perceba que não tem posicionamento e eu acho que não deve ter posicionamento consolidado em precedentes repetitivos, em súmula de valor de dano moral. Nosso sistema não tem esse espaço. tanto que a lei de imprensa ela já foi para o espaço. A tarifação da lei de imprensa foi para o espaço. Então, meus caros amigos que estão aqui assistindo, troquem a linha de argumentação. Se você achar muita jurisprudência dando, por exemplo, 10 mil reais, já tenha consciência de que se for um tribunal organizado, claro, os 10 mil reais você já tem na mão, porque o tribunal já se posicionou daquele jeito. agora, você vai pedir para ele aumentar. Aí que vem a teoria do desestímulo brasileira. O nosso modelo tupiniquim. Nosso modelo tupiniquim tem que começar a partir daí. Legal? Sim. Sua primeira pergunta. Quando é que, o quanto fatos subjetivos interferem na quantificação? Te digo, 100%. Não é caracterizado um dano reflexo? Não. Você utilizar dos elementos pessoais e das situações factuais, ela 100% interfere na quantificação do dano. Vou te dar um exemplo. Tem um caso muito legal do STJ, um precedente, vou falar aqui o nome da empresa porque está no STJ, então está publicado, etc. Uma empresa chamada Cogumelo do Sol. Cogumelo do Sol é uma empresa, um fitoterápico que ele se apresenta nesses programas populares da tarde, nesses programas de auditório da tarde. Existia uma senhora, essa senhora, ela era idosa e ela tinha câncer. E esse medicamento fitoterápico, ele dizia que ele auxiliava na cura do câncer. O que foi que essa senhora fez? Comprou um navio de caixas do Cogumelo do Sol. E aí, esse navio, claro, navio é exagero, né? Aí, esse navio chegou na casa dela e ela começou a consumir Cogumelo do Sol alucinadamente, a medicação, a medicação, a medicação, depois de um tempo ela foi no médico e aí, nada. O câncer continuava ali, da mesma forma como antes. Aí, ela, pimba, vai para o tribunal. Chega no STJ, a decisão do STJ foi o seguinte, olha, há uma propaganda enganosa. Confere? Confere. Não tem comprovação científica nenhuma quanto a câncer. Ponto. Propaganda enganosa. Dano moral. Ok. Ela era idosa. Então, o fato pessoal dela já aumentou o dano, porque o idoso já é vulnerável. Em comparação a nós, o idoso já é vulnerável. Então, já subiu. Além disso, ela é portadora do câncer. Então, o elemento subjetivo dela fez com que o dano subisse mais ainda. E o STJ qualificou ela como hiper vulnerável. Hiper vulnerável. Eu vou contar para vocês aqui um caso que eu peguei, um caso esdrúxulo. E vou falar rápido. Uma senhora entra num banco e aí vai para o caixa. Chega na boca do caixa, aquela senhora das antigas, só paga no caixa e tal. Aí, a moça do caixa chama ela, falou, venha cá, venha você. Aí, ela parou lá, deu a continha, a mulher pega a conta. Isso tudo que eu estou falando está no processo, tá? A mulher pega a conta, olha, e aí começa a conversar com a vizinha enquanto está digitando. E aí, só que a mulher, quando ela deu a conta, ela deu a conta com a nota de 50. Aí, a mulher do caixa olha e fala, beleza, 82 reais. Quanto, a senhora vai me dar quanto? Aí, a mulher pega, em silêncio, pega mais 50 reais e dá. A mulher do caixa fala, a senhora, sua conta deu 82. A senhora só me deu 50, estão faltando 32 reais. E aí, a senhora fala, não, mas eu já paguei. E aí, a mulher do caixa, não, não pagou, pagou, não pagou, pagou, não pagou, chama o subgerente. Pagou, não pagou, faz a contagem do caixa, o caixa da mulher está batendo, porque, na verdade, me parece, isso eu não sei, mas me parece que o dinheiro caiu. E aí, conta, não acha, aí chama a gerente, aí a gerente olha para a mulher e diz assim, olha, minha senhora, porque a senhora é cliente daqui, a gente não vai duvidar da senhora, então a gente vai processar, mesmo que gere quebra de caixa para a gente, a gente vai processar, já que a senhora está dando. A mulher, tranquilamente, beleza, senhorinha, esse é meu objetivo aqui, uma idosinha, foi lá, pegou a conta dela, botou na bolsa e saiu. Saiu do banco, andou uns 300 metros, 400 metros do banco, 500 metros, quando ela vem uma viatura da polícia, para, descem dois policiais e dá ordem de prisão nela. A senhora, ordem de prisão, senhora sem entender nada, no bairro dela, começou a fazer aquele círculo de gente, o bairro que ela nasceu, que sempre morou, ela sai do bairro algemada, entra no camburão, vai para a delegacia. Na delegacia, ela permanece em torno de quatro horas, mofando lá. Até que, o representante do banco chega lá para pegar o depoimento e aí ele recebe a informação do banco de que, na verdade, foi um equívoco. Que ela não tinha participado de nada e que a gerente chamou a polícia porque existia um grupo de estereonatário que estava aplicando golpes no banco. 32 reais. 32 reais. Você entende o tanto de elemento subjetivo que foi colocado aqui? Você mesmo, quando eu acabei de contar, você, na sua cabeça, já deve ter projetado aí um dano astronômico para ela. Você entende que seria diferente se eu chegasse para você e falasse assim, olha, uma mulher entrou no banco, pagou, a conta deu errada, saiu, ela foi pega no camburão, foi levada. Mesmo assim, você vai olhar para mim e vai falar, meu Deus, que absurdo. Mas quando eu coloquei a ideia da idosa, quando eu coloquei a ideia do bairro que ela morava, isso são elementos subjetivos que, sim, pessoal, tem que ser trazido para a segunda fase da petição inicial da identificação do dano, que é a quantificação. Isso não está na primeira fase. A primeira fase está a mera acusação de prática de crime sem prova. Ponto. Isso é dano. As consequências dessa acusação, a algema, a abordagem policial no bairro dela, sendo idosa, esperando na delegacia três horas, tudo isso, você puxa e bota na quantificação. E aí o juiz vai analisar e vai trabalhar com a questão do desestímulo, não na perspectiva de reiteração, mais do desestímulo na perspectiva da gravidade. Certo? Certíssimo. Professor, foi ótimo essas explicações, porque às vezes os advogados deixam de explorar isso tudo e muitas vezes deixam também de fazer prova, de insistir, talvez, nas provas a respeito de todos esses detalhes. o artigo 944 do Código Civil, ele diz a indenização mede-se pela extensão do dano. Esse artigo, ele tem temperamentos ou ele se aplica adequadamente numa indenização por danos morais ou compensação? só para tentar... Isso. Esse artigo, ele é muito utilizado pelas empresas para tentar baixar o dano. Eu falo empresas porque é o que mais se utiliza mesmo em tese defensiva. Como eu estou em segundo grau, eu já pego o processo sentenciado. Então, a maioria das teses de apelação é essa. olha, tem que baixar o dano por causa do 944. Você está ferindo o 944. Só que aí a gente tem um outro problema prático. É mera alegação. Porque ele não consegue desconstruir a perspectiva indenizatória existente anteriormente. Porque o dano moral, não se tem como você auferir esse dano moral de uma forma exata. Aí eu volto lá para o início da live, quando eu falei que na época patrimonialista a gente não enxergava isso porque não tinha como fazer equação de subtração. Então, quando você advogado dá elementos de convencimento para o juiz, para que o juiz tenha certeza de dizer assim, olha, eu estou quantificando nesse valor, eu sei que esse valor é alto, por exemplo, se eu não estou enganado, essa senhora, a indenização por dano moral, se eu não estou te mentindo, é porque tem muito tempo, foi algo em torno de 80 mil reais. Tem muito tempo, deve ter mais de cinco anos essa ação. então, o juiz pode chegar lá e dizer assim, não, eu tenho a consciência de que eu estou dando um valor fora do padrão jurisprudencial, fora da curva, mas é porque o fato apresentado está fora da curva. Ele está fora da curva. E aí, meu amigo, você pode usar esse 944, ao invés de você usar como um caráter defensivo para reduzir o dano, você pode utilizar ele como um caráter proativo para você. Você utiliza, aí você fala, olha, doutor, olha aqui, 944, olha o tamanho do dano que eu estou te dando, 944 aqui na cabeça. Você está usando ele proativamente para você, mas hoje, efetivamente, o 944, ele é lançado mão apenas para defesa. Você me dá cinco minutos que eu vejo um exemplo aqui na cabeça, só para dizer para vocês, numa relação contratual, a gente tem um dever anexo ao contrato, que é o Dirty to Mitigate the Loss, que é o dever de mitigar o próprio dano. E aí, eu falo com os alunos quando eu vou dar aula, eu falo com eles, olha, esse Dirty to Mitigate the Loss é de suma importância. Por quê? O Dirty to Mitigate the Loss é um comportamento de boa-fé em que se impõe que o ofendido adote medidas necessárias para que seu dano não cresça. Isso pode bater errado no ouvido da pessoa porque a pessoa diz assim, mas, poxa, eu já sou ofendido, ainda assim, eu vou ter que adotar medidas para que eu não tenha um dano maior? Não, o problema é do ofensor, ele que se vire. Mas não, galera, isso pode ser uma via de mão dupla. Por exemplo, uma pessoa, eu recebo uma cartinha do SPC Serasa em casa, eu abro, aí tem assim, temos uma dívida, tal, 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 favor entrar em contato conosco para justificar a dívida, justificar o pagamento. Aí, o que eu faço? Falo, já tenho aqui o boleto, não vou entrar em contato, não. Tchau. Minha carta agora, eu vou ficar aqui porque eu vou ganhar uma indenização. E aí, a empresa vai lá e, pimba, bota seu nome no SPC Serasa. Eu já vi decisões em que os juízes abaixam a indenização utilizando a teoria do Dirty to Mitigate the Loss, dizendo o seguinte, olha, efetivamente tem dano moral, mas você deveria ter ligado para a empresa porque na carta tem dizendo que você tem que ligar caso você já tenha pago. Então, tem dano porque houve um erro, responsabilidade objetiva, relação de consumo, está aqui, mas na hora da quantificação eu baixo. E se você pensar em sentido contrário, o juiz vai dizer o seguinte, olha, poxa, você ligou para a empresa, ainda assim, a empresa colocou seu nome. Então, eu aumento a quantificação porque a empresa não foi tão diligente, deixou de lado a importância que, ainda que você tenha tomado todas as suas medidas, ela ainda colocou seu nome. Então, alguns comportamentos de boa-fé, como, por exemplo, Dirty to Mitigate the Loss, The On Loss, como se fala, pode ser levado também na perspectiva da quantificação do dano. E aí, responde, mais uma vez, o que você me perguntou da questão dos elementos subjetivos específicos. Ótimo. Você fez um link agora com uma live que a gente fez com o professor Pablo, só sobre isso. Foi ótimo. Eu nem tocava nesse assunto. O que é isso? Eu não embate com o Pablo. Não, foi muito bom. Conversar com vocês, baianos, é muito interessante porque vocês sempre, vocês parecem mais calorosos, vocês sempre tiram a frieza do processo, vocês conseguem ser, talvez, bem mais humanos os exemplos. Eu quero interromper e abrir um parênteses rapidinho, deixar um abraço aqui para uma grande figura, o professor Cristiano Chaves, que está aqui assistindo a live da gente. Opa. Continue. Eu ia falar, tá? Você tirou da ponta da língua aqui, mas queria mandar um abraço para o professor Cristiano Chaves, para o professor Dalton, para o Alencar Ferrodini, pessoas que eu fui identificando aqui. Tem muitos outros, né? Tem... Aqui, o professor acabou de... Acabou de fazer um elogio aqui. Tem a Adriana, tem a Graciele, muita gente boa aqui. Professor, nós estamos encaminhando... Nós estamos já encaminhando para os últimos minutos e todas as dicas muito interessantes sobre esses detalhes, sobre o advogado ser mais cuidadoso na descrição dos fatos, né? Sobre o dano moral para não ficar só naquela coisa rasa, né? Negativou, inadimpliu o contrato. Então, trazer todos os elementos, os efeitos daquilo ali. Eu queria que agora o senhor passasse... Fizesse ou um resumo ou passasse uma mensagem a mais aí para nós, para a gente encerrar, que nós estamos aqui nos últimos minutos. Agradecer, desde já, a excelente exposição sobre o dano moral. Acho que os advogados aprenderam demais com essa live. Obrigado, meu amigo. Eu vou fazer apenas uma observação. Eu olhei aqui rapidamente, eu peço desculpas, eu não consegui identificar o nome, mas teve uma informação aqui dizendo que a moqueca da Bahia é a segunda melhor. Deve ser. Mas eu nunca provei a moqueca de vocês aí, não. Então, eu vou ficar no deve ser. Eu vou gerar a presunção de boa fé. Bom, a mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Pessoal, a questão do dano moral, ela está evoluindo. E aí, o advogado precisa evoluir junto. O advogado precisa evoluir junto. De fato, há uma tendência maior de que o mero aborrecimento esteja cada vez mais presente. E vocês, advogados, na hora de elaborar a petição inicial de vocês, pensem na quantificação do dano moral de forma bifásica. Identificando o dano e quantificando o dano. Quando você mistura uma coisa com a outra, você perde a oportunidade de mostrar exatamente o que você falou brilhantemente aí da questão subjetiva. Então, didaticamente, pensa no dano em duas fases. Eu sei que está acabando. Quero deixar aqui o meu abraço e o meu agradecimento de coração para vocês da OAB. Desejar sorte e paciência para todos nós para que a gente consiga enfrentar esse período aí de pandemia. Me coloque à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem, suas horas. Professor, pode ficar tranquilo acabando a pandemia. O senhor vai ser convidado para a escola para vir, dar uma palestra aqui presencialmente e experimentar a muqueca. Só para o senhor se tirar as dúvidas de que a muqueca capixava dizem é a que é a muqueca. A baiana dizem que não é muqueca. Desafio aceito, viu? Maravilha. Professor, mais uma vez, muito obrigado. É só brincadeira a questão da muqueca baiana. Eu conheço e adoro. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por todos. A live vai ficar salva. Algumas pessoas aqui estão em dúvida. E, professor, até a próxima. Sucesso aí no Tribunal de Justiça da Bahia. Tá bom? Tudo de bom. Felicidades. Com certeza, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico à disposição, quem quiser ir lá no Instagram, arroba Salomão Rezedar, lá a gente tira dúvidas, tem umas notícias lá. De coração, muito obrigado a vocês. Forte abraço. Tchau. Obrigado, professor. Senhores, então vamos encerrando aqui. Amanhã nós temos outra live. Obrigado, Lucas. Amanhã nós temos outra transmissão ao vivo com a professora... Eu sempre... Eu tendo a chamar ela de Flávia, mas não é. É Fernanda Tartuzzi, tá, gente? Amanhã, mais uma vez, esperamos vocês aqui. Forte abraço. Fiquem em casa. eu vou te dar. E aí, E aí, Obrigado.